E ou, e ou Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi A mulher que pega foi, se tem o traje de viúva Raposa que come uva, tem o dente degotado Homem que faz machado, já pode chamar ferreiro Negro do beijo coveiro, tem o pé aparentado Rádio Web E ou, aqui se faz, aqui se paga Olá meus amores, tudo bom? Como vocês estão hoje? Está começando mais um Confraria Pet aqui na Rádio Web E ou, a primeira rádia do Brasil gente, olha só que chique e claro em clima de Halloween, como vocês estão? Vão me falando aí no Instagram, vocês já estão aí? Vão me dando aquele joinha legal para eu ficar sabendo se vocês estão nos ouvindo hein? Não deixe de avisar, por favor. Aqueles avisos básicos e iniciais né gente? Gente, você que está aqui nos assistindo, você tem um negócio, você tem uma loja, você tem uma pet shop, ou então você tem produtos e está interessado em divulgar o seu produto ou serviço aqui na rádio, por favor não deixe de entrar em contato aqui com o pessoal. Anote o telefone aí ó, é 51 DDD 3191 382 e também né, se vocês quiserem fazer o anúncio, não deixe de contratar aquela agência de publicidade para estar fazendo um anúncio perfeito para vocês e está sendo divulgado aqui, tá bom? Bom, hoje nós temos uma pauta muito interessante que a gente gosta muito de falar sobre empreendedorismo pet e eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aí nos assistindo e tem interesse de abrir um negócio ou então lançar um produto novo ou um serviço novo, gente, fica ligadinho porque eu só trago novidade e hoje ó, tá cheia, essa mesa tá cheia de novidade, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, vamos ver, hoje nós vamos falar sobre a praticidade no acesso a serviços e produtos para os nossos animais de estimação, como aplicativos e serviços com atendimento residencial. Só deixa, só confirmar tá gente, o Instagram tá tudo ok? Tá. Estou na dúvida tá gente, mas já vamos. Isso é Halloween tá gente, isso é a bruxinha pegando. Tá aí. Tudo certo? Tá, já vamos recomeçar no Instagram e vamos continuar aqui no nosso Facebook, no nosso canal. Hoje nós vamos falar então sobre praticidade no acesso a serviços e produtos para os nossos animais de estimação. Os aplicativos e serviços com atendimento residencial está cada vez mais em alta com nós, principalmente os tutores. Por quê? No caso dos serviços, né, que vão na nossa casa para fazer os atendimentos, gente, não tem coisa melhor do que isso, né? Por quê? Isso se chama praticidade e também a gente tem aquela comodidade de não precisar pegar o carro e ir até o local. Quem não gosta disso, né? Eu sou apaixonada, eu adoro ter uma praticidade na vida, né? E outra que também economiza o tempo pra caramba, né? Sim. Então, é claro que tá ganhando sim os coraçõezinhos dos tutores. E os aplicativos não deixam por menos. Eles também são maravilhosos. Por quê? Porque facilitam sim as nossas compras. A gente compra pelo app e recebe em casa tranquilamente. Quem não gosta disso? E outra, né? Também tem várias ofertas, né, gente? Gostamos de produtos com desconto sim, né, Maurício? Gostamos muito. Quem não gosta? Tá interessado nesses dois itens? Então, participa aqui conosco. Tem alguma dúvida? Mande pra nós aqui online, ao vivo, no Instagram ou no Facebook, que a gente vai tirar essas dúvidas agora. Hoje, nós convidamos o Maurício Lima, que ele é o sócio-diretor da U-Pets, que é um aplicativo, e os sócios da Rádio Móvel, a Isabel e o Luciano, pra falar sobre essas novidades que prometem praticidade e ajudar a gente, tutor, a economizar o nosso rico tempo. Merece um like, não merece? Gente, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Tudo bom? Maurício, vamos começar contigo. Vamos começar. Conta um pouquinho de ti, quem é o Maurício, me diz aí. Bom, gente, muito prazer. Sou o Maurício, tá? Eu tenho 23 anos. Eu sei que eu pareço um pouco mais velho, mas eu tenho 23 anos. Eu tenho quase uma formação já na Unicinos em gestão financeira. Olha, que ótimo. Eu sei que não tem muito a ver com o mercado com o qual a gente está instalado agora, mas eu sempre fui um cara muito pra frente com tecnologias. E eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas com soluções simples. Eu tive essa ideia de fazer esse desenvolvimento junto a uma empresa, tá? Eu tenho um sócio, aproveito já pra dizer isso. Ele não trabalha mais comigo, mas ele foi uma grande ajuda. Então, acho bom valorizar isso na etapa em que estamos de crescimento, né? Eu sempre me interessei muito por marketing. Já trabalhei muito tempo como social media em agências em Porto Alegre. Ah, é? Já trabalhei bastante. Faz parte da nossa vida. Eu faço parte dessa vida. Já participei de gravações, sei como funciona. Já fui em produtoras buscar materiais e receber materiais. Então, eu estou muito por dentro desse mercado. E a parte do desenvolvimento da tecnologia também era um amor meu, mas veio depois. Eu comecei por um lugar que ajuda o que eu quero fazer agora, mas que não era o principal. Então, eu estou aqui agora participando junto com vocês. E vocês, Isabel e Luciano? Conta um pouquinho de vocês. Quem são vocês? Vocês são sócios da Rádio Móvel, isso? Sim. Explica pra nós, Isabel. A Rádio Móvel é uma empresa nova. Tem um público muito restrito ainda em relação a todos os que já conhecem o serviço do Dr. Luciano. Que já tem uma experiência bem mais vasta que a minha. Mas nem por isso a gente presta um atendimento de ótima qualidade. Trazendo conforto, trazendo um pouco mais de particularidade no atendimento. Não é simplesmente só um exame. É todo um atendimento especializado para o teu animal na residência do cliente. O qual proporciona mais conforto. Ele fica menos agitado, menos estressado. Então, tu consegue dar atenção maior ao paciente. E tu é técnica de... Sim, sou radiologista. Radiologista. E tu, Luciano? Eu sou o Luciano, então. Formado pela URCAMP, Universidade da Região da Campanha. Eu sou especialista em diagnóstico por imagem pela Anglevepa de São Paulo. E mestrando da PUC na área de Engenharia Elétrica. Na divisão de imagens biomédicas. Alguns anos atrás, eu iniciei a imagem móvel, que seria a minha empresa de origem, por uma deficiência grande que existia no mercado. O mercado é carente dessa linha veterinária, dessa parte especializada. E, por essa carência, eu comecei a investir bastante nessa área. E eu desenvolvi algumas metodologias para criar praticidade no atendimento de exames móveis. Eu até estava conversando com o Maurício. Eu iniciei no Uno. Então, eu levava... Lá no princípio, eu levava quase duas horas para fazer um exame. Hoje, o nosso exame leva cinco minutos. Cinco minutos. Gente, vocês já conhecem os serviços da Rádio Móvel? Ainda não. Depois, eles estão tagueados no nosso post, tá? Dá uma olhadinha depois. Gente, eu estou abismada. Eu fiquei, olha, espantada pelo fato de vocês terem lançado um serviço. Que, para mim, é uma complexidade enorme. Não é fácil, do meu ponto de vista como tutor, né? Gente, ter esse tipo de serviço à disposição. E, ainda por cima, na porta da nossa casa, né? E quando surgiu essa ideia, Luciano? Vocês estavam, tipo, já tinham uma ideia de como está atuando em regiões? Quais os tipos de serviços vocês iam estar propondo? Na verdade, a pergunta é de duas formas. Como eu iniciei o serviço prático da imagem ou como se iniciou a Rádio Móvel? O que que é? Tantos fazem. Os dois. Porque vocês, na verdade, vocês compõem um trabalho, né? Certo. Então, explica, então, para os nossos seguidores o que que é um e o que que é outro. Para eles entenderem por que que dessa divisão que você está fazendo. Então, a imagem móvel, ela surgiu há uns dez anos atrás. Foi quando eu iniciei o serviço de diagnóstico por imagem. E iniciei, como eu falei anteriormente, no Uno, né? Então, eu adaptei todo o Uno e várias pessoas me falaram que eu não ia conseguir. Ah, normal. Porque tinha aquelas dificuldades de um líquido misturar com o outro na hora do processamento da imagem, né? Deixa eu fazer um adendo. Gente, o primeiro passo para o sucesso é ouvir esse tipo de coisa e simplesmente fazer assim, ó. Tchau, obrigado, né? É verdade. É isso aí. Muito bem. Continuou. Pirma e pode. São várias dificuldades, né? São várias dificuldades. Empreender no Brasil é algo, né? É muito complicado. Bem complicado. Depois vem a parte financeira, né? Que como no início não se tem um recurso vasto, né? Então, acaba se pegando alternativas do mercado para poder adquirir alguns equipamentos. Então, nesse meio tempo a gente veio evoluindo, juntando dinheiro, melhorando equipamento, passando do Uno para o Macangu, do Macangu para uma Sprinter, depois do Sprinter para um outro Sprinter maior. Esses foram os desafios da imagem móvel, né? Então, depois que eu já tinha uma sistemática pronta, uma metodologia já que eu sabia que ia dar certo, nesse meio tempo, então, aí eu conheci a Isabel. A Isabel foi minha estagiária. Em quantos tempos, Isabel? Amor, a primeira vez. Um ano e um pouco mais. Um ano e eternamente. Até felizes para sempre. Que amor. Então, a Isabel me viu passando um dia, né? Eu passando de caminhonete, ela viu na rua e anotou o número da caminhonete. Eu disse, eu vou ligar para esse maluco aí que inventou esse troço. Eu estava com o meu gato internado numa clínica e, da recepção da clínica, eu vi o Luciano parando na Sinaleira. E eu tinha acabado de sair do segmento humano. Eu estava saindo da medicina nuclear de um hospital de Porto Alegre, já disposta a mudar totalmente a minha rotina, mas dentro do diagnóstico primário. Mas não tinha ideia para que lado que tu ia, né? É, já era visto, assim, desde a infância, que eu tinha um pezinho lá para a veterinária, em relação a várias dinâmicas de cunho veterinário, que eu, mesmo sem saber intuitivamente, já fazia nos animais da família em si. E todo mundo achava que, de fato, eu ia para a veterinária. Mas aí, alguma coisa no meu destino me levou para o diagnóstico primário primeiro. Mas, sim, sim, nós vamos fazer veterinária. Vamos lá do certo. E tu, Maurício, como é que surgiu a ideia de criar o aplicativo e lançar esse aplicativo ainda no segmento PET? Sim. Bom, na verdade, foi uma coisa muito simples. Às vezes, as pessoas me perguntam se teve um penso muito grande antes de fazer o aplicativo, mas, na verdade, não teve, porque era uma necessidade imediata para as pessoas. E tu tem animal de estimação? Eu tenho animal de estimação. Porque é básico, né? É básico, né? A gente sempre pensa neles, né? Eu sempre tive muitos animais de estimação. Aliás, quando eu era criança, o pessoal dizia que a minha casa era um zoológico, porque a gente tinha coelho, chinchila, tinha gato, tinha cachorro. A gente tinha todos os animais. Tinha até humano, né? E tinha os humanos, que eram os principais. E a gente dividia muito esse ambiente. E, como a gente tinha muitos animais, a gente tinha um volume enorme de compras para fazer. E aí, Porto Alegre, ao longo dos anos, foi ficando cada vez pior. A gente começou aqui em Porto Alegre, por isso eu falo de Porto Alegre. E, gente, hoje em dia é fora da casinha tu pensar que tu vai ter que sair de casa às seis e meia da tarde para ir em uma pet shop e comprar uma ração. Não tem mais, ninguém mais tem esse tempo. É muito difícil que tu encontre, então... E até mesmo por causa do horário. E até mesmo por causa do horário, as pet shops já estão fechando. Então, como surgiu a ideia? Um dia eu estava em casa e precisava comprar uma ração para a minha bulldog inglesa. Como você sabe, os bulldogs ingleses são cachorros mais gordinhos, então eles comem um monte. E aí eu pensei, ah, Mel, que bom seria se eu pudesse pedir a tua ração e ela chegasse rápido. E aí comecei a bolar essa ideia de como eu vou fazer um aplicativo que tenha todas as pet shops da região da pessoa para que ela também possa comparar preços e que tenha todo o volume de produtos que as pessoas precisam. Por quê? Tem gente que tem pássaros, então eles precisam de suplemento para pássaros. E eu preciso de ração para cachorro, mas e o cara que precisa de grilo vivo para o seu lagarto? Então, a gente tem muito. Tem, mas tem. Então, o que eu pensei? Tem, tem gente que tem. Eu tenho um amigo, inclusive, que tem um dragão barbudo, se não me engano o nome, e ele se alimenta de insetos vivos. Mas também tem pet shops que vendem produtos para insetos, que vendem terrários para aranhas, que vendem suplementos, tem tudo que tu imagina. Gente, é outro mundo, né? Então, nós começamos a fazer o aplicativo de uma maneira simples, onde o usuário pudesse acessar ele, procurar o tipo de animal e o tipo de produto e encontrar seus pets. É simples, é três cliques e tu encontra o produto que tu quer. Ah, que ótimo. Essa é uma das facilidades. Na verdade, a gente baixou o aplicativo, tá, gente? A gente baixou o aplicativo, a gente usou o aplicativo para saber como é que estava funcionando. É verdade, principalmente a entrega, né? Chegando ao ponto diferencial do nosso negócio, a entrega é garantida em até duas horas. Esse é o diferencial, acho que o maior da U-Pets hoje em dia, porque tu, além de encontrar tudo no mesmo lugar e pagar sempre o preço mais barato pelo mesmo produto, nós garantimos a entrega em até duas horas para Porto Alegre e região metropolitana. Isso aí tá igual aqueles lanches lá para os humanos. Estamos igual ao iFood. É isso aí. É ótimo, porque em seguida tu já tem outra atividade para fazer e tu não precisa ficar à mercê. Tu não precisa. Porque está chegada para tu já tomar as notificações. Inclusive, tu recebe mensagem no teu celular e SMS para acompanhar o motoboy em tempo real. Isso, é ótimo. Gente, chocada. Comentou, é o novo iFood dos pets. Gente, vamos dar um oi para a galera aqui. Quem está aqui? A Pretinha, a Pet News, a Gabi, a Gabivete. Quem mais está aqui? MJ Lima está aqui. Ele mesmo está falando, que usa direto o APP. O Lorentini está aqui. Beijo no Lorentini. Esse aí, MJA, eu já conheço ele, porque obviamente eu acompanho todos os pedidos pelo painel master. Ele deve ter bastante bicho também. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Mirella está aqui. A Pathy Tedesco também está aqui. A Mirella, que legal esse trabalho de radiologia, show de bola, parabéns. Projeto Bazar, a Simara, tudo bom, meu amor? A Ana Schmidt está aqui. A Raica, queremos desconto, ela botou. Vai ter, Raica, vai ter. É o novo iFood, é verdade. A Cris está aqui também. A Nay está aqui. Imagem Imóvel também está aqui. A Maia, tudo bom, Maia, meu amor? Deixa eu ver quem mais. E o Pet. Perfeito, gente. Vão mandando perguntas, hein? Olha que eu quero saber um monte de perguntas de vocês, hein? Por favor. Meus amores, quais são os serviços que vocês oferecem dentro da... Qual é a caminhonete? Como é o nome daquele carro? É uma van. É uma van. Gente, é enorme. Vocês precisam ver. Eu, assim, ó, sincera, tá? Quando eu vi as fotos, eu, bai, que legal, não sei o que. Mas quando a gente vê ao vivo, bem ali do lado, que eu estacionei do lado de vocês, né? Eu vi enorme o negócio. Como é que vocês conseguiram estruturar essa van com todas as necessidades? Quando? Porque vocês começaram pequeno. Tu começou falando, né, Luciano? Como eu te falo. E aí, tu foi estudando o mercado, né? Eu passei o trabalho. Porque eu fiz todo o laboratório, né? Fiz todo o teste. Tu foi o ratinho. Inclusive, hoje, eu... Hoje, não. Eu já dei consultoria para várias empresas do Brasil, né? Então, tem empresa já, a Móvel, na Bahia. Tem em Novo Hamburgo, uma outra que eu dei consultoria. Tem em Brasília também, outra empresa que eu dei consultoria na formatação e estruturação dessa estrutura específica para o serviço de radiologia. Só que, no meu... Na minha logística, eu precisava de coisas funcionais. Homem, né? Precisava de coisas funcionais. O que a Isabel fez? A Isabel começou a botar os detalhezinhos que... Ah, isso aqui tem que ser mais arredondado. Essa mesa tem que ter detalhe. Então, ela deu um outro toque para a caminhonete, né? Deu o charme, né? Deu o charme. E é isso que a gente tem hoje. E está perfeito, está completa, né? Está completa. Os exames que a gente realiza, então, na Rádio Móvel, é basicamente toda a linhagem da radiologia. Exames de contraste, exames simples, alguns exames funcionais dinâmicos, né? Onde precisa injetar alguns contrastes. Tu pode falar especificadamente para os nossos tutores que estão assistindo entenderem e até mesmo os veterinários que estão nos assistindo também saberem do trabalho de vocês, porque vocês, na verdade, não fazem só o trabalho para nós, tutores, né? Vocês também atuam com clínicas, né? Vocês vão para a clínica para fazer o exame, né? É, o nosso cliente, na realidade, é o veterinário, né? Então, o veterinário, ele atende a demanda dele e o que precisa do serviço de diagnóstico por imagem, ele encaminha para nós. Ok. Então, eles fazem a requisição, né? A gente até atende a domicílio, a gente pode atender na casa de vocês. É, porque, na verdade, é assim, né, gente? Para vocês entenderem como é que eu conheci, né? Eu tenho lá uma requisição de raio-x, geralmente eu ia no hospital, lá no Rovete para estar fazendo e aí me indicaram a Rádio Móvel. Não, olha só, tem essa praticidade para vocês e na questão de valores está praticamente igual, né? Porque eu já sei dos valores, né? E eu, opa, peraí, isso para mim é novidade, eu tenho que conhecer, eu tenho que mostrar isso para o público, porque isso é novidade e, obviamente, o que a gente gosta de mostrar? Novidade para vocês, né? Porque é isso que traz aqui os nossos assuntos e eu achei bárbara a ideia, né? Porque, gente, ninguém faz isso simplesmente de um raio-x ali na porta da nossa casa, né? Não faz, não tem, não conhece isso. E as dificuldades são grandes, né? Até chegar nessa configuração o trabalho foi grande. Hoje a nossa caminhonete, ela é totalmente independente do ponto de vista de energia, né? Então a gente consegue transformar uma energia de bateria de 12 volts, a gente une essas baterias, transforma em 48 volts e depois converte em 220 volts. Complexo, né? 220 volts e a gente consegue ter uma autonomia de três dias de trabalho com um sistema autônomo. Gente, vocês andam com aquelas tomadinhas, assim, para ficar... Não, não. Em último caso, a gente, antigamente a gente ligava na tomada, né? Pedia para o cliente, mas hoje em dia a gente não precisa mais. Foi desenvolvido todo um esquema elétrico de forma que a gente não precisa utilizar a rede do cliente. É totalmente independente. É um equipamento de última geração com imagem digital, então tem resolução milimétrica, já para ver, grandes e pequenos, né? Como dizem os leigos, a gente consegue fazer exame no meio do mato. No meio do mato sai o exame de tecnologia. Que ótimo! A gente corre lá do sítio. A gente já tem reação de sítios, né? Eu atendo bastante animais de grande porte, onde os doutores têm dificuldades de se deslocarem até alguma clínica ou algum centro de diagnóstico, né? Sim. Em função da logística para deslocar esses animais. Muito grande. A Raika está dizendo que até para uma emergência é bom, né? Porque daí se vocês conseguem atender em casa, é mais rápido também, né? Estava conversando com o Maurício a respeito de emergência. É bom a gente estar em uma rede maior aqui para falar. Claro. O que acontece? Só confere o som. A Gladys reclamou aqui. É, a Gladys está. A Gladys é veterinária. Beijo, Gladys. Ela também nos acompanha sempre. É amada. O que acontece? Sim. Conhecemos a doutora Gladys. Quando acontece algum atropelamento, algum animal fraturou a patinha, qual é a primeira coisa que se pensa? Vou levar no veterinário? Vou levar em uma clínica que tenha raio-x. Claro, numa ortopedia, alguma coisa. Aí, então, tu passa o raio-x na frente do atendimento clínico de emergência. Antes de saber o que aconteceu realmente. Ah, entendi. Porque eu não sei se está quebrado realmente. Exatamente. E mesmo assim, quando a gente vê que está quebrado a patinha do animal, já está quebrado. Não precisa do raio-x para dizer que está quebrado. O raio-x nessa situação vai servir para guiar a cirurgia. Então, se tu tem um ortopedia e tu vai realizar uma cirurgia de emergência, o raio-x vai ser útil. Agora, se não tem esse serviço, o raio-x não vai adiantar em nada. Sim, não serve para nada. Primeiro, tu vai ver lacerações de vasos também, né? Em oagias, tu vai ver a clínica, batimentos, a parte respiratória. Depois, o raio-x propriamente dito, né? Claro. Quando o paciente já está estabilizado. E ele já sai dali com o resultado na mão. As imagens a gente já disponibiliza na hora. É, assim, tem um range aí. É, porque na verdade é o veterinário que faz a análise, é isso? Não. Não. Como é que é feito? A maioria das clínicas veterinárias... Tem que explicar, gente. Tem que explicar. Explica todos os detalhes. A grande maioria das clínicas veterinárias, elas dependem do radiologista interpretar essas imagens. Perfeito. Então, o clínico, num modo geral, ele não se atenta a alguns detalhes da imagem. Então, ele espera o laudo para poder dar seguimento ao tratamento. Mas, tu sabe, eu fico numa dúvida, assim, será que as pessoas não fazem isso com os seus animais porque estão acostumados a fazer na gente? Porque, por exemplo, quando você está no colégio e se machuca, qual é a primeira coisa que fazem? Levar o cara para fazer raio-x no ortopedio. Acho que tem um pouco da nossa cultura envolvida nisso, né? Sim, sim. É, mas o atendimento de emergência, ele vem antes do raio-x. Tem algumas situações que o raio-x se torna uma emergência, tá? Sim. Algumas dificuldades respiratórias, algumas, como é que eu disse? A maioria delas é no tórax, né? Alguma torção gástrica, onde precisa de uma cirurgia de emergência, o raio-x, ele se torna necessário. Desculpem, eu tenho outra pergunta, tá? Vou aproveitar o momento. Eu já perguntei uma vez, agora eu vou perguntar de novo. Com esses animais de grande porte, por exemplo, um cavalo. Não sei se vocês já trataram algum cavalo, se já tiraram algum raio-x. Não, esse é um outro ponto, tá? A minha especialização, ela é direcionada para animais de pequeno porte. Então, eu atendo bastante cães, gatos e alguma coisa de animais silvestres. Roedores também? Roedores também. Tudo isso inclui o nosso atendimento. Já fiz uma porca de 116 quilos. Tinha comido as coisas que estavam em cima da mesa, das compras. Tudo que tiver. Comeu tudo e a gente foi na residência, no barro Ipanema, lá fazer o raio-x da porca. Com relação ao atendimento de radiologia de animais grandes, normalmente ele está vinculado ao veterinário que vai conduzir o tratamento. Então, normalmente, por exemplo, a gente tem um exame de compra... Inclusive a clínica. Então, quem faz já é o veterinário clínico de grandes. Principalmente em equinos, acontece muito disso. Falando em animais, então, né, gente? Maurício, é só cão e gato que tu atende? Gente, tem produtos para cães, gatos, roedores, peixes, aves, insetos, portigê. Todos os tipos de produtos que vocês estão procurando, vocês se encontram no aplicativo. Algumas coisas, obviamente, são muito mais pontuais. Não é sempre que tu vai encontrar grilos vivos, porque é uma quantidade muito pequena de pet shops que vende isso. Então, pet shops que ainda não são parceiras da YouPets, não tem os seus estoques disponibilizados para venda. Nós pegamos pets novas toda semana para serem nossas parceiras. Aí, o pet não tem nenhum, vamos dizer assim, não tem nenhum pré-requisito fora tu ter o ponto de venda um computador com internet. Nós estamos atendendo pet shops de pequenas a pet shops gigantescas. As pet shops que têm interesse nos procuram. A procura é muito maior vinda das pets do que nós procurando, porque... É uma facilidade, né? É uma facilidade. As pet shops simplesmente precisam entrar no nosso site, que é www.upets.com.br, preencherem um formulário muito simples de cadastro, que a gente recebe e a nossa equipe de desenvolvimento, ou eu mesmo, eu gosto muito de ir nas pet shops, vamos até lá, fechamos a parceria, criamos o painel em aproximadamente 10 minutos. No outro dia, tu está vendendo no aplicativo. Não tem nenhum mistério e nenhuma burocracia, exatamente. O nosso negócio é para desburocratizar tanto a vida dos tutores que querem comprar produtos e receberem até duas horas. E, pessoal, eu garanto em até duas horas, mas nunca leva duas horas. A gente tem que dar esse espaço de tempo, mas se os meus lojistas estiverem vendo aí, eles podem garantir para vocês que os motoboys vão muito rápido buscar os produtos e entregar mais rápido ainda. Eu estou abismada com esse tipo de serviço, gente. Primeiro, um, porque tu tem que ter por trás, para ter toda essa tecnologia e garantir esses prazos, questão de estoque, tu tem que ter todo um aparato de IRP, sistemas, para poder fazer toda essa leitura e entregar no prazo estimado de no máximo duas horas. Gente, olha... E como é que está sendo o atendimento? É só Porto Alegre ou tu já está... Nós estamos em Porto Alegre, Canoas, estamos procurando parceiros agora em Cachoeirinha, Gravataí, estamos em Novo Hamburgo e vamos estar em Portão muito em breve agora, porque nós já temos uma pet shop que tem em Canoas também e que tem sede em Portão e que também tem sede em Novo Hamburgo. Então, eles estão com uma questão muito básica no nosso aplicativo, que é a seguinte, nós oferecemos aos lojistas a possibilidade de fazerem duas modalidades. A primeira, sempre sugerida, é utilizar a nossa entrega, porque nós temos a certeza de garantir as duas horas, ou eles podem utilizar a própria entrega, onde eles limitam os bairros e selecionam o próprio valor da entrega. Nós não sugerimos, mas aceitamos. É uma segunda modalidade do aplicativo. Por quê? Porque tu me procura e diz, eu quero participar do aplicativo YouPets, quero vender mais, quero que seja divulgado, quero estar dentro. Tu tem que cumprir as regras da empresa. Então, tu garantir a entrega em até duas horas, quando tu tem só um motoboy, é muito difícil, é muito complicado, porque se tu tem três pedidos, um no YouPets e dois na loja, acabou. Tu já não garante a entrega em até duas horas. Mas antes de falar da entrega, estão me perguntando aqui, ó, gente, cadê? Aqui, ó, a gatinha Mirella está perguntando se o gatinho Maurício do YouPets poderia entregar pessoalmente. Olha só, está dando um amor aqui ao vivo. Assim eu vou ficar vermelho. Não vai ficar, não, já ficou. Já fiquei, né? E aí, Maurício, tu faz e entrega ao vivo? Não posso entregar ao vivo. Não consegue? Eu não tenho carteira de moto. Se não, eu faria. Obrigado, Mirella. Vai ganhar aqui vários fãs. Deixa eu ver. Ó, ela está dizendo, inclusive, que ela deixou de comprar na loja física porque demora mais e ela compra só pelo aplicativo. Muito bom, hein? Pois é, gatinha Mirella, quem é a tua humana escrava aí? Pode me dizer. Depois eu vou dar um desconto aqui nos pedidos. Ó, vai ganhar desconto, hein? Muito bom, muito bem. Olha só. Manda depois ali um inbox para ele, tá? Boa. E aí, com relação a produtos. Digamos que eu tenha um produto e quero vender no aplicativo. Eu não tenho uma pet shop. Só uma marca. Isso, é só uma marca. Eu fui em algumas feiras pets, fui pessoalmente, inclusive, eu fui numa feira pet e... Enfim, eu já fui em várias feiras pets. Várias. E a gente já se encontrou em várias, né? A gente já se encontrou várias vezes, eu e a Aline. E aí, o que acontece? Eu recebo muitos cartões de pessoas de marcas querendo participar do aplicativo. Nós damos preferência para marcas que não vendem em pet shops. Por quê? Porque se eu tenho uma marca e eu tenho 10 pet shops vendendo a minha marca, eu prefiro que as 10 pet shops vendam a minha marca, porque depois eu consigo vender para as 10 pet shops de novo. Com certeza. Já marcas menores de roupinha, de... Nós temos uma pet shop que faz... Ah, tipo autônomos, assim. Isso, exatamente. Pet shops... Pet shops, não, desculpa. Marcas que são autônomas. Damos super preferência, super incentivando. Coleirinhas, acrescentais, produtos mais segmentados. O desafio com essas marcas é o seguinte, até esqueci de comentar, isso é uma facilidade para os lojistas do nosso aplicativo. Os lojistas não precisam cadastrar os seus próprios estoques. Nós temos aproximadamente 6 mil produtos cadastrados no banco de dados, então quando tu entra no aplicativo, tu vai ali e seleciona, eu quero vender esse, 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 portanto e qual é a quantidade. Então, essas marcas têm que nos enviar semanalmente os seus produtos para que eles sejam colocados no banco de dados. É simples? É. Leva menos de 24 horas? Leva. Mas é um outro trabalho que tem que ser feito, mas damos super preferência, aceitamos marcas, inclusive todo mundo que quiser nos procurar, formulário no site, gente, no mesmo dia nós respondemos e vamos visitar na mesma semana. Não tem mistério. Perfeito. Está ótimo, né, gente? Tu tem um produto, é produto só, né? Tem algum produto que tu mesmo está desenvolvendo, tu mesmo que vende a oportunidade de aumentar as suas vendas através do auxílio aqui do aplicativo, né? Vou aproveitar também para fazer outra. Exatamente, nós temos produtos muito diferentes. Tem até cachepós que são porta-canecas e porta-vasos. Tem tudo que você imaginar de bicho. Uma facilidade também é uma modalidade que nos sugeriram e que tem uma pet shop usando. Eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque agora que nós temos um monte de parceiros, eu fico com medo de errar o nome dos lojistas. Não, entendeu? Então, tem um parceiro que nos utiliza apenas para fazer suas entregas, porque ele disse que tinha um custo muito alto com dois motoboys que entregavam os produtos dele, é de alimentação natural. E como é que funciona? Ele coloca os produtos no aplicativo YouPets e fala, o cliente quer comprar? Compra pelo aplicativo. O aplicativo entrega em até duas horas. Ótimo. Então, ele se livrou do custo da entrega e agregou o tempo de entrega menos. Agregou valor no produto dele. Agregou valor no produto dele. Nos utilizou como um Rappi. Claro. Ótimo. Foi Rappi Pet. Foi fantástico. Adorei. E foi uma ideia dada por ele, que para a gente, como estava dando super certo a operação inicial, não tinha motivos para a gente fazer apenas entregas. Claro. Também fazer divulgação. Então, toda vez que querem comprar, ele fala para comprar pelo aplicativo. Ótimo. É super, super válido. E vocês, meninos? Vocês atendem somente cachorro e gato ou vocês têm aí algum tipo de animal? Ele me mostrou umas fotos, gente. Mostra as fotos aí. Quero ver. Mostra para você ver qual é o bicho que ele estava atendendo hoje, gente. O máximo. Vamos ver se consegue mostrar ali para vocês. Vocês conseguem enxergar? Aqui eu acho que fica... Não dá muito, né, Nay? Gente. É um ganso sinaleiro africano. Gente, sério, assim, ó. Pega, Nay, tenta mostrar aí para eles. Ontem tivemos uma iguana, também algumas raças diferentes. Deixa eu ver. Espécies. Uns animais exóticos. É, parece. Vamos ver se mostrou. Mostrou, ficou legal. Mostrou, ficou legal. E o que mais vocês já atenderam lá? Ótimo. Já atendemos cobra, né? Jibóia. Júra. Jigoáguia. Falcão. Galinha. Coelho. Sim, que loucura. Como é que vocês conseguem fazer imagem disso tudo? Não, imagem é o que eu falo para todo mundo. A imagem a gente faz de qualquer coisa, tá? A dificuldade está na interpretação dessas imagens. Então... Mas rola um petisco também? Não. Tem que rolar, né? Uma grada. Não, não. Pensa numa cobra. Tirar um racismo de uma cobra. Se for ajudar no posicionamento, eu já utilizei petisco, no caso, para o cão permanecer com a face bem reta. Ah, tem esse desafio ainda, né? Que a gente não levou em consideração. Não deixar ele pegar na sensação para poder esticar. Então, colocar a comidinha na frente, ele estica bem o focinho e na hora que ele der a respiração mais profunda que tu precisa, tu aproveita e faz o disparo, né? Porque a gente precisa, muitas vezes, observar a respiração, a inspiração e a expiração para fazer uma imagem mais adequada para o que a gente usa. Em um ano, tu diz assim, fica parado, né? Como é que vai fazer isso com os bichinhos? Não, sabe que uma vez, quando eu fui fazer o exame na Zoé, né? A menina disse assim, assopra na fuça dela. E eu fiquei pensando, para quê? Daí eu fiz assim, e ela, não, mais forte, ele deu. É, a gente... Ah, nunca tinha. Também não. Tu sabia, agora eu sei. Agora eu sei por quê. Uso bastante. E o exame demora quanto tempo, mais ou menos? Hoje, o nosso exame demora em torno de cinco minutos. É o exame básico, né? Então, é o tempo de... No caso específico da rádio móvel, né? Um monta e o outro vai até a PET recepcional, o animalzinho. Entrou na caminhonete, em cinco minutos o exame está pronto. E você fica todo paramentado, igual, como faz na clínica, tudo. O animal também, todo cheio daquelas coisas pesadas. Não, o animal, o animal não. O animal, ele vai receber a radiação. É ele que recebe, né? Isso, ele não precisa da proteção. Sabe tudo, né? Mas os humanos... Que estão em torno. Esses, sim, precisam de proteção. E aí, vocês fecham a van para poder fazer? Sim, a van, ela é fechada em função também da proteção das pessoas que passam na rua. Que passam na rua, né? Que tem toda a questão de segurança em função da radiação ionizante. E para o gato não fugir também, né? Porque o gato sai, porta fora. As pessoas veem assim, olha para a gente lá dentro, vem com o gato assim, olha, mas ele não vai fugir. Eu disse, não, na hora do disparo eu vou fechar. Mas mesmo assim, o raio vai até um metro, um metro, um metro e meio no máximo. Ele não sai para fora, assim. Então, pode, se a senhora quiser olhar daí da rua, pode olhar, não tem problema. Já teve tutor, por exemplo. Não, eu quero ficar junto? Sim. Inclusive, tem alguns que eles olham a mesa do raio-x, a plataforma da mesa assim, aí eles começam, sobe aqui, fulaninho, sobe aqui. Não, aí a gente precisa interferir para o exame se tornar dinâmico, né? A humanização é terrível. Mas é que nem criança, quando estão com os tutores, eles se comportam totalmente diferente de um gato só conosco. Sei bem. O meu gato é muito brabo, cuidado, põe luva, ele vai te atacar. Fecha a porta, fica só eu e o Ângelo, que é o nosso auxiliar, e o bicho se comporta totalmente diferente. Sim, né? Totalmente. O bicho deve pensar, né? É melhor eu me comportar do que esses dois doidos, todos cheios de paramento. Cheios de aparato. Algumas vezes rola chamego. Aliás, todas as vezes eu tenho um momento de chamego com o meu paciente antes de sair no disparo, né? Para ele me cheirar, eu vejo onde é que é, o que está com dor, para pegar com calma. Tem todo um momento, né? É só chegar e já ir virando o bichinho. Sim, sim. Todo relacionamento começa com uma boa conversa, né, gente? Eu dou uma olhada no olho. Ao olho. Hoje eu tive um chau-chau que realmente não deixava tocar. Bravo? Não, não tinha como, foi resgatado na erra pintada, muito, muito debilitado, com a face e a respiração comprometida pelo nariz, assim. Então, esse foi bem difícil. E a sedação, quando o veterinário ceda, a preferência é tu deixar o bichinho quietinho para a medicação fazer efeito. Agora, tem alguns tutores que foi sedado e fica acariciando o bichinho. E aí, aquela sedação custa, porque tu está estimulando o animal, custa mais, então atrasa o real efeito que a gente espera para poder manipular o animal. Mas esse chau não teve jeito da sedação. Não saiu. Não teve jeito. Então, eu fui. Quando ele foi se deitando sozinho na mesa, que ficou de lado, eu disparei uma. Aí, depois, o Ângelo tocou na pata, ele levantou, assim, meio de frente, aí eu disparei. Então, eu fui aproveitando a oportunidade do próprio movimento dele para fazer as imagens. Consegui fazer as imagens. Tem que se adaptar, não adianta. É aí que entra o jiu-jitsu. Adorei. Há alguns anos atrás, eu iniciei o jiu-jitsu. E aí, a Isabel e o auxiliar dela falaram, mas isso aí é bom mesmo. Aí, começaram a fazer jiu-jitsu para entrar em forma. O Ângelo também está aqui, tá, gente? Depois a gente mostra ele aqui. E me diz uma coisa. Existe algum tipo de orientação pré-exame para os tutores? Tem que ter algum tipo de cuidado? Na verdade, assim, o nosso trabalho, ele se dá em função de uma pergunta. Qual é a pergunta? E a gente emite a resposta, se possível. Ok. Então, no momento que o veterinário clínico atendeu e ele tem uma suspeita, ele passa essa suspeita e a gente adapta o exame para aquela realidade. Ok. Então, por exemplo, se precisar de um exame contrastado, a gente precisa, obviamente, que o animal esteja em jejum. Normalmente, quando precisa de um contraste, eles já estão em jejum. Já por orientação do próprio veterinário, né? Do próprio veterinário. Com o raio-x não tem tanto a questão do preparo, né? Mas sim a parte de cuidados, cuidados com as mãos, cuidados pessoais que alguns acidentes eventualmente eles acontecem. Na manipulação. Na manipulação. Calma. Normalmente, a gente pega um paciente já com dor. Então, quando tu manipula um paciente com dor, tu nunca sabe qual vai ser a reação dele. Exatamente. Da onde está. Nos humanos, tu até sabe, né? Nos animais, não tem como onde vem. É, no animal, tu só tem que monitorar, né? Uma área diafragmática, por exemplo, e está com dificuldade respiratória e tu pega ele, pega o tórax assim, que nem um nenê e passa todo o tórax do bichinho, né? Então, isso vem a agravar. Com certeza. Procura até atenção. Até foi bom tu ter citado esse ponto aí. Algumas vezes a gente deixa de fazer alguns exames pela indicação não ser tão importante a ponto de preservar a vida do animal. Então, se ele tem uma dificuldade respiratória importante, a gente não vira o animal de manhã pra cima. Isso dificulta, às vezes, a respiração dele. Isso pode ser um problema maior depois, né? Depois tem que ir pro oxigênio e, às vezes, não dá tempo de... Vocês chegam a fazer, tipo, uma relação de perguntas pro tutor e isso tem que ser feito? Uma anamnese inicial é super importante, né? Os sintomas, a gente precisa correlacionar a clínica com a imagem sempre. Então, quanto mais informações na anamnese eu obter, mais fidedigno vai ser o laudo. Quanto menos informações, o laudo vai ser próximo do que a gente consegue visualizar na imagem, né? Até mesmo pra vocês conseguirem saber exatamente qual é a posição que vocês precisam pra estar fazendo o radio. Pra responder a pergunta. Pra responder a pergunta. Tem muito conhecimento, isso é transmitido, né? O diagnóstico por imagem, ele é complementar. Ele é complementar à clínica. Então, não adianta... Muitas pessoas têm isso em mente, né? Que o raio-x vai resolver um problema. Ele não vai resolver um problema. Ele vai responder uma pergunta. Se a tua pergunta tá errada... Sobre o problema. Claro. Fica aí a... Fica no ar, né? Pra pensar. Claro. Maurício, olha só. Aqui é pra ti, ó. Murilinho Pirata. Oi, gente. Meu nome é Murilinho. E sou um chih tzu muito feliz. Porque minha mãe compra meus produtos de banho e minha homeopatia no aplicativo YouPets. É demais da conta. Parabéns. Muito obrigado. Isso é aquilo que eu tava comentando, gente. Que tem todos os produtos que vocês imaginarem pra procurar. Obviamente, coisas mais comuns são mais vendidas, mas no aplicativo vocês encontram os produtos de homeopatia. Até sei que compras são essas, tá? Que eu tô sempre monitorando, então... Essa foi entregada? Não, não. Não vou. Olha a Mirella, hein? Vai ter um ciúmes. A Mirella daqui a pouco vai vir pra cima de mim. Mas é muito simples. Baixa o aplicativo que tem todos os produtos que vocês vão procurar. Inclusive, homeopatia e produtos de banho. Apesar da gente não oferecer serviços e não vender, não comercializar nada pra serviços. Nós vendemos xampus, perfumes, condicionadores. Toda a parte de higiene. Toda a parte de higiene. Toda a parte de alimentação, desde alimentos sólidos, alimentos vivos, alimentos úmidos. De medicamentos, de antibióticos, anti-inflamatórios, suplementos. Enfim, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando as subcategorias, como eu chamo de produtos. Mas não tem necessidade, basta acessar aqui. Então, não tem interesse em expandir pra serviços. Não tenho nenhum interesse em expandir pra serviços. E como é que funcionam as trocas? Comprou uma... Tem roupinhas também? Tem roupinhas também. Todas essas trocas são por responsabilidade da YouPets. Então, se o cliente comprou e não gostou, a YouPets dá um jeito de buscar e retornar para a Pet. Caso o valor tenha alguma discordância, nós intermediamos toda essa questão. Ah, legal. Já aconteceu... Não tem desculpa pra comprar aquela roupinha e de repente... Não, o bichinho deu uma engordadinha a mais. Não você viu aquela fantasia de Minion lá do Halloween, né, pessoal? Acontecem coisas. Nós sabemos que tem pessoas que estão bem intencionadas e que tem pessoas que estão mal intencionadas. Já aconteceu de pessoas comprarem rações, abrirem e desvaziarem metade do pacote, depois grampearem e quererem devolver. Inclusive, ligando para a operadora de cartão e dizendo que não iriam pagar aquela compra. Graças a Deus, nós temos uma plataforma de pagamentos que lida com chargebacks. Então, o nosso lojista não tomou nenhum prejuízo, mas, obviamente, a empresa YouPets não ia deixar que eles tomassem. Mas, ajuda na tua pergunta, né? A pessoa comprou uma roupinha, destruiu a roupinha e depois quer devolver. É, muitos produtos já aprovamos de alimentação. Tem 100% de garantia. 100% de garantia. No caso de você não se adaptar à razão também, né? Exatamente. Outras raças, eu utilizo bastante esse serviço, já utilizei e fui super bem atendida. É super bom, né? Na questão da troca, o meu gato não gostou muito do sabor de salmão. Isso é muito válido. Aí, eu fiz a troca e foi muito tranquilo. Que ótimo, gente. As fábricas fazem muito isso. E o que eu percebo é que as pessoas que estão utilizando o aplicativo estão realmente satisfeitas, né, Maurício? Estão gostando, estão gostando. Porque, olha, não é a primeira vez que eu já ouço muito bem com relação ao serviço que ele está oferecendo com o aplicativo. Nos eventos também o pessoal fala muito bem. E, ó, parabéns, Maurício. Muito obrigado. Parabéns mesmo. As nossas notas nas lojas ali também. Qual é o percentual? Tu sabe mais ou menos o percentual de produtos que tu já tem, não é? Olha, não tem como dizer porque sempre tem marcas novas. Então, eu poderia te dizer que quando eu vou numa pet shop, se eu vejo uma marca que não tem, é uma coisa rara. Aconteceu essa semana e aí eu perguntei para a lojista e ela me disse que a marca era nova. Então, eu fiquei mais aliviado porque eu sempre fico, não posso dizer constrangido, mas quando eu chego, que nem eu estava comentando contigo, e eu prometo uma coisa, eu prometo a entrega em até duas horas, eu tenho que cumprir. Então, se eu chego na tua loja dizendo que tem todos os produtos que tem ali e não tem algum caos, um certo desconforto. Apesar de a gente sempre deixar muito claro para o lojista que esse cadastro é na hora que a gente faz. Na hora, no dia, um dia depois, a gente tem lá no nosso desenvolvimento uma lista de produtos assim adicionados. E, às vezes, claro que o pessoal está afoito porque quer que esses produtos passem na frente, mas tem uma lista. Então, eles sempre são enviados. Mas gera um constrangimento, claro, porque a gente quer que tudo saia perfeito. Mas, com certeza, tem muita novidade lá, muito lançamento, muitos utensílios também para alimentação. No caso, o bichinho está ocioso, então, tu pede o brinquedo, já pede a comida. Tem brinquedos também. Tem brinquedos também. Que coloca dentro, assim, essas bolinhas. As bolinhas com ração dentro, tem. Isso. Isso é uma dificuldade nossa na hora do cadastro, tá? Uma dificuldade nossa que eu digo, não é que não temos produtos, nós temos muitos produtos, mas vocês sabem que brinquedos, é absurda a quantidade de brinquedos que tem. Então, por exemplo, brinquedos de marcas maiores, nós temos as linhas inteiras. Você sempre vai achar todos os brinquedinhos da Latoy. Você sempre vai achar a linha Girafita, o Peixito, a Vaquita. Todo mundo conhece esses produtos, são os que têm os aparelhos, assim. Enfim, mas coisas mais específicas, toda hora sai, que nem tu comentou. Toda hora tem novidade e toda hora a gente passa para o pessoal cadastrar, cadastra, cadastra, cadastra. O pessoal achou que ia ficar na folga, mas sempre tem. E plano de expansão, Maurício, tem algum plano de expansão já para os próximos meses? Como funciona a nossa expansão, tá? Como nós somos um negócio que pode ser tudo resolvido pela internet, nós não temos um limite para onde nós podemos crescer. Nós temos uma limitação. O céu é o limite. E se tu perceber, nem o céu é o limite, né? Temos que ser assim, né? Temos que ser assim. E como funciona? Adoro. Nós criamos painéis de lojas, onde o lojista administra o seu estoque. Esse painel leva aproximadamente 10 minutos para ser criado. Então, se um lojista me procura de Florianópolis, obviamente nós podemos fazer uma call por Skype, conversamos sobre como é o aplicativo, fazemos a parceria, criamos o painel e mandamos para ele. Obviamente, nós como uma empresa já estruturada, temos manual de painel, temos manual de lojista, temos manual de marca. Tudo isso é enviado. Tudo isso, não desculpa, o manual do painel é enviado para o lojista. E ali, como o nosso painel é muito simples, ele não tem nenhum mistério. Em Porto Alegre, região metropolitana, nós fazemos visitas pessoais. Nós fazemos muitas visitas pessoais, a gente passa o dia inteiro fazendo visita pessoal. Mas é uma coisa que é muito boa, porque a gente tem uma proximidade com os lojistas. Eu gosto muito disso, tanto que eu gosto em todas as lojas. Relacionamento com o cliente é ótimo. Eu acho que eu já fui em todas as lojas que estão no aplicativo. E sempre que eles têm um problema, eles têm o meu número pessoal, inclusive, para me procurar. Porque tem problema, qualquer negócio tem problemas, mas a grande questão é, um negócio bom é o que consegue resolver os problemas rápido, de maneira duradoura. Os negócios que ficam para trás são os que não resolvem, não querem saber, estão pensando só no faturamento no final do mês. Gente do céu, o tempo está acabando. Maurício, 23 aninhos, mas, ó, cabecinha aí, ó, de milhões de anos de experiência já, né, Maurício? Um dia eu chegarei lá, com toda a experiência. Nossa, isso é porque trabalha com finanças, né? Pelo amor de Deus, só cabeção. Gente, vocês, planos de expansão. Algum plano de expansão de tipo de serviço, alguma coisa assim que vocês queiram já estar oferecendo para os próximos dias? Olha, eu estou um pouco desestimulado, em função de não encontrar algum veterinário especializado nessa área para expandir o serviço, né? Agora, a minha esperança é esperar a Isabel se formar. Sim. Para a gente poder aumentar os planos, né? Ah, que legal. O Ângelo, que é também entrado no segmento veterinário, é a nossa... Ângelo, vem. Vem, dá um oi. Dá um oi para a galera. Vem, vem aqui. Não vai passar batido. Esse é o Ângelo, gente. Ele que faz também os exames juntos. Bem-vindo. É a nossa equipe, obrigado. O Ângelo é meu primo e eu tenho, sou grata, né, por ele estar com a gente. Agora, esse mês, ele faz um ano já com a Rádio Móvel. Ele tem trazido muito valor para nós em relação ao atendimento. Ele é muito delicado, cuidadoso, atencioso com os pacientes. E ele vai fazer agora, no fim de semana, né? As dois próximos domingos, para seguir veterinária. Que ótimo. Que coisa boa. Estou rezando que ele vá para o ramo do segmento do ultrassom, que aí a Rádio Móvel fica completa. Estou rezando. Estou rezando. Estimulando. Raio-X e ultrassom. A do doutor Luciano já tem as duas especialidades, mas a Rádio Móvel está ociosa de um ultrassom também, móvel conosco. É isso aí. Estamos apostando aí. Que ótimo, gente. Faça as fichas. Desejo de sucesso para vocês. Muito sucesso. Para todos. Para todos nós, né? Para todos os empreendedores do segmento PET, pode ter certeza. Muito sucesso para todos nós. E só me fala uma coisa. Como é que está o tempo? Nós temos um, dois minutos? Ainda temos mais uns minutinhos. Então, gente, eu só quero dizer para vocês uma coisa. O nosso programa está chegando, sim, ao final. Nós estamos chegando ao fim de mais um programa PET. Mas, mas, eu não posso deixar de falar sobre uma coisa muito importante. Que se não fosse essa pessoa, hoje, eu nada seria, né? Hoje é aniversário da minha linda produtora. E ela está aqui. E ela vai vir aqui dar um oi para vocês. E dar um beijo. Vamos cantar parabéns para ela, né? Parabéns para você, sua data querida. Muitas felicidades, tantos anos de vida. Obrigada. Felicidade. Parabéns, Yola. Obrigada. Gente, essa aqui é a Nay. Ela é minha produtora. Ela está trabalhando comigo já faz alguns dias. Praticamente um mês inteiro já trabalhando só com eventos. Agora ela está full time comigo. Meu braço direito, esquerdo, minhas pernas também. Meu olho, minha cabeça, eu tudo. Nossa, obrigada. Muito obrigada por ter aceito entrar na família com Florian Pets. As meninas são apaixonadas. Perdi as cachorras. Pode ter certeza. As cachorras já estão tudo com ela. A Nina, inclusive, trabalha debaixo dela. Assim, ó. Perdi. Então, tá. Ó, vamos ver aqui. Parabéns pelo programa maravilhoso. Parabéns aos convidados. Muito sucesso a todos. E minha mãe também não se importaria em receber o produto direto das mãos do Maurício. O Maurício está arrasando corações daqui. Obrigado. Gente, vamos dar parabéns para elas, então. Gente, manda parabéns aí para a Nay depois. Depois podem seguir ela também no Instagram. Ela também está sempre tragueada lá conosco. Nay, muito obrigada de novo. Eu que agradeço. Que isso. Muito. Muito obrigado. Gente, brigadão por vocês estarem aqui conosco. De novo, acompanhando a gente. Sempre conosco. Acompanha a gente também no nosso canal lá no YouTube. É Confraria Pet. No Facebook é confrariapet.oficial. E no Instagram é confrariapet. Tá? Não deixe de seguir. E o Pets e também a Rádio Móvel está lá no Instagram. Facebook é a mesma coisa. Está tragueada lá no nosso post. Só encontrar no canal do YouTube. Ainda hoje à noite a nossa entrevista já estará disponível para vocês estarem conferindo. Caso vocês queiram repassar para alguém ou não conseguiu completar toda a entrevista ainda hoje, tem como assistir logo depois. Tá bom? Um beijo para vocês. Muito obrigada e um bom final de semana. Aproveite. Muito obrigado. Até. Tchau. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi A mulher que pega foi, se tem o traje de viúva Raposa que come uva, tem o dente degotado Homem que faz machado Já pode chamar ferreiro Negro do beijo coveiro Tem o pé aparentado Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga